E eu sei que ela quer, eu já acionei o Uber, vamos daquele rolé Então vem sair comigo, vamos meter o pé daqui Pensar em um rolê foda pra gente ir Deixar suas amigas aí e cola com o pai Não importa pra onde nós vai, tu tá com o Johnny MC Salve, salve rapaziada, Johnny MC Índia Lua E o bagulho é o seguinte, pra começar Feliz dia das mães Feliz dia das mães Pra todas as mães do Brasil Mãe, eu te amo, você é maravilhosa Mãe, só, eu também te amo Mãe, eu te amo também Eu também te amo, sogrinha E pros filhos que comparam o presente Temos um presente pra vocês Vamos gravar hoje Fala você Coloca o tambor aí, Lid Dudu Versus Jailu Dudu é a sua Jailu A mais esperada do ano Vocês tão pedindo pra caralho Poucas ideias Vamos gravar Gente, só Mata esse cara no trampo Mata esse cara no trampo Eu não sei Cê joga boom bap ou qualquer beat Agora irmão, te ensino Sou sensei Eu vou nascer como o rei do flow Eu vou ter que te lembrar O título que você mesmo se deu Eu não precisei Eles que vão gritar Quero ver você mandar uma rima Eu me ganhar nessa batalha Eu quis copiar alguém Que utilidade na verdade Talento você não tem Mas hoje você tá longe da Bahia Eu vou matar vocês Embacuados Sua gang Mano, eu não me importo com isso Na verdade, mano, você é comum Mano, eu não nasci um rei Trabalhei e me tornei um Mano, sabe agora como eu faço Desde aqui comigo Jailu que tá chegando na levada Eu me partilho seu espaço Mano, eu tô falando pra caralho Tá ligado, mano, é que eu sei Vou matando esse cara agora Mano, eu lembro que você é Você falou que era sensei Mano, você fala que é sensei Mano, você tem dado que você manca Mano, esse cara sua boca O que der é, faixa preta, não sura Só faixa branca Você falou que se tornou um rei Mas agora eu faço o que eu posso Mano, o Espírito Santo nunca foi visto Hoje em dia sabe que é tudo louco Olha o que esse cara fala Mano, eu reparar, fiquei de linha Pode perguntar lá no meu bairro Quanto que teve 200 mil na Bahia Você sabe que eu ando bem Você é todo visualização Então espera que eu trouxe também Tem questão de visualização Mano, você sabe, eu sou sujeito homem Espírito Santo desconhecido hoje Tem grito de guerra, sou meu nome Mano, isso é mentira Você sabe como é que eu faço Que é bem, bem Quem conhece até sabe Que eu grito, Dudu Você não pode pra quem Cara, tá no meu estado Tá falando merda, cê corre perigo Disse o cara que cê é conhecido Como quer comparado com comigo Mano, agora pode pá Cê pagou a sua passagem Disse que eu não posso Mas agora cê vai pegar Não paguei a minha passagem Cê sabe, te mato e você fica só Realmente a gente é comparado Mas ser comparado Não quer dizer que eu sou pior Tá ligado, mano? Então pode pá Realmente a gente é catagomia Passar de vir no seu estado Aqui pra te matar Tá boa Já é terminou Tá ligado Então Se fala que mais é o já é no primeiro Bem equilibrado Mas mais é porque já é terminado Vai ficar doido Fica tranquilo Ah, eles gostaram aí Só gostaram É, Márcio Levanta a mão Boa direção 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 Calmo, calmo, calmo mesmo, mano, quero ver esse liga Jailuk vai chegar agora, mano, mas você arrumou briga Sempre calmo, mano, e você arrumou briga Jailuk te matando, com a levada camomila Na verdade, mano, calma aí, cê sabe que agora eu mato você Gelado, então fica fio aí Acabo contigo na construção, 70, só que você look Segue, porque você não manja de promesação Relaxa aqui, gelado, sempre eu tô Faz me ano 15 aqui no Palo Sul Com aquele flow camomila, eu te indico o sativa pra ganhar do Dudu Eu mando a rima, o meu flow é sempre opióide O seu da mão fala tipo malorfina Mas o meu vici é igual mescalina Vende na boca igual cocaína Enquanto os emissos que é só flow, não dá show Toma um palco no assunto é rima O meu vici é igual a rima, o meu vici é igual a rima Não pega esse, mano, percebeu? Cê sabe, mano, que você é estrume Cê fala que tá gerado, mas não toma banho Então melhor cê pegar ou lança perfume Banho eu tô sempre tomando, cê lança perfume Mas que absurdo, esses emissos vem com a rima de frasco Parece que tava porando no tubo Mas sabe que cê tá nozinho? Se o bagulho é lança, nós lança no pari Enquanto os cria rabisco o passinho Cê sabe, mano, cê não é meu aliado Jair rabiscando, mas eu mandando a nevada Eu te deixo entubado Mano, agora você é obscuro Cê tá falando tanto, mano Agora eu te quebro essa guerra dos canos Eu sou o doutor da rima Acho que essa situação tá feia Porque esse cara tá sem swag Eu vou te dar um pouquinho na veia Porque tá mandando pro hospital Não sai na maca, só sai no saco Mata esse cara agora, mano Percebeu que isso aqui é moço Cê fala que o Jair tá tão swag Meu mano, acho que cê chapou um doce Jair rabiscando, jair rabiscando, jair rabiscando Percebeu que cê é quadrina Pra falar que o Jair não tá swag Você deve tá no pain das maravilhas Mas é maravilha, mas sabe que eu nunca te espero Você tá careca, tá de mochilinha Tá sem swag, eu não tomei cogumelo Mas sabe que agora não, mano Não acaba no seu parto Eu volto no tempo atrás do seu parto E saio sorrindo igual o Lice e o gato Mas eu peguei cogumelo Você sabe, mano Já tô desenvolvendo Te dei um soco, peguei o cogumelo E minha levada agora tá crescendo Cê sabe, eu não tô mentindo De cogumelo em cogumelo Jair tá sempre subindo Ei, tá sempre subindo Mas sabe que agora Cê perde a batida Do que adianta crescer? Se eu te der dois socos Você morre E o seu cogumelo era de vida? Não! 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 Menina, é igual tartaruga Muito rápido E tô chamando o Bonita Caralho, o bagulho tá... Ai, Dudu tava avançado Foi de droga Ai, Dudu tava avançado Dudu tava avançado Porra Esse dia tava assim no risco É batalha, bate e volta O ataque do Responde A protege é o quê? Sangue! É batalha, bate e volta O ataque do Responde A protege é o quê? Sangue! Vão, vão, vão Vão, vão, vão Vão, vão Mais uma vez Jay, eu venho matar MCs Mano, você é fraco Pra mim, você é seu fantoche Você é muito fraco Mano, eu pego o cogumelo Passo por cima do Dudu Dropando no Yoshi Mano, eu vou poder Nesse freestyle Cê não caminha Uai Cê quer me ganhar nessa batalha Só se fica louco Então pega a estrelinha Mano, eu vou te batalhar agora sim Percebeu que eu encaixo no beat? Mano, Jay, a look na seu Mario Tudo se contenta com Luigi Mano, percebeu que eu encaixo no beat? Mano, você é muito fraco Vai dar vira no seu PC Porque você joga o clique e joga O meu PC tá cheio de vírus Por causa do que ele joga E o seu por causa do pornô O Mario perdeu No castelo Luigi Ganhei a voz E a princesa ele pegou E depois apareceu o Naive Ele tá vendo o Mario Gogumelo e Yoshi Amigo, se não é o Yoshi Não me dessa porra é bike N-Bomb Lobby não me chama Porque enquanto esse cara tá falando Pelo pra caralho Desse jogo eu tô ganhando O seu jogo sem sair da minha Mano, é que você falou de princesa Percebeu que você não é um moço Cê é a look princesa Jujuba Tudo se com a princesa caroço O meu PC 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 Eu não tenho princesa caroço Nem precisa Jujuba Amigo, você é fake Eu tô morando no prédio Minha casa é uma árvore E você tentando me ganhar Desdica, mas tá imitando Jake Oooo Já falou de jogo mano Agora eu te oprimo Tô teclando dados Puxa em minha espada Enquanto já é look Só me veste jogando pro Pimo Pimo Agora eu te cancelo Tá ligado que eu não espero É que você que falou de Jake Tua rima até onde eu só espelro Ei, você tá me esperando? A minha caravela tá chegando Com o seu estado no bolso Ei, porque Dudu não é o Jake Sperl Mas eu sou negro e carrego as pérola Claras do meu pescoço Mas é que você de agressividade Sabe que eu te mato e eu acabo com essa marra No pescoço você tem um pérola negra Então fica tranquilo que eu te boto na garrafa Ei, sabe o que é que eu falo na moral? Cê fala que cê veio pro meu agitado no bolso Então se esforça pro CVC Não te mata o lado nacional Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Bravíssima! Caralho! Que foda foi essa? Foda pra caralho! E olha que eu nem gosto de trap e a Batalha do Brasil! Caralho! Foda! 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 Caralho! Muito bom! Cê é louco que eu tenho que falar! Ganhou, né? Não, Dudu ganhou, Dudu ganhou! Eu não sei, mas acho que sim! Bom, na minha opinião Dudu ganhou! Mas pra mim tipo assim, Dudu fez 99% e já agou com 98%, tá ligado? Ganhou, ganhou porque ele terminou, tá ligado? Ele terminou bem! Porque ele também se ele escolheu, ele perde! Foda, foda, foda! Fizaram onda! Mas eu acho que o segundo round foi o melhor da batalha toda! O segundo round foi sinistro! O segundo round pegou fogo! Foi muito bom! O segundo round foi sinistro! Não foi? Porra Dudu! Encapetado! Não se veio virado no cão! Mas tipo assim, o primeiro round eu gostei também! Foi bem versátil! Não foi? Não! Todos os round teve que ser mais tomado! Mas eu tô em dúvida do primeiro e segundo ali porque foi bem versátil! O terceiro foi foda também! Mas no primeiro e segundo os caras começaram mandado! Foda, rapaziada! Não é porque foi a capela, tá ligado? É! Então os caras tem que esforçar no coisa, na voz! Mas o bom é que como eles usam flow de trap, tem o intervalo! É! Esses intervalos falam alto, param pro intervalo e essa aí é boa também porque dá pra... E a batalha ficou top, mano! Foda! Máximo respeito, sem palavras! Aí, rapaziada! Tá pedindo pra caralho! Vocês tão felizes! Fala aí agora que vocês tão com... Pai de brancinha! Pai de brancinha! Pai de brancinha! Tranquilão! Isso aí! E agora vocês não compor presente pra mãe de vocês! Isso aí agora! Compa lembrancinha, família! Com todo respeito! Sai lá! Compa lembrancinha pra coroa! Tá ligado? Faz a ferida das mães! Que aí, querendo ou não, rapaziada! Te colocou no mundo que tá cuidando de você, tá ligado? Se não tiver grana também! Não tem problema não! Só mostra pra ela! Dá um abração! Um beijão! Faz uma coroa! Tá ligado? Faz uma coisa significativa pra tua coroa! Tá ligado? Mano! Tamo juntão! Misturadão! Joga MC! Vinde a lua! Vai sair domingo! Não é aquele dia das mães! Então a gente já vai entrar na casa da sua mãe! É! Então é isso! Vamo tá na casa da minha sogra! Minha sogra! Tamo chegando! Mas você não sabe! Ainda! Tá ligado no futuro! Porque nós é sinistro! Mas é mandado mesmo! Tem! Meu nome é Johnny! Johnny Depp! Medo haste mão de tesoura! Medo haste mão de tesoura! Esfregando a cara dos racistas! No chão, golpe a salva de vassoura! Meu nome é Johnny! Meu nome é Johnny! Meu nome é Johnny! Meu nome é Johnny! Minha sogra! Meu nome é Johnny! Meu nome é Johnny! Não é pra você! Ficou hoo!